O presidente Jair Bolsonaro assinou na tarde desta sexta-feira um decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para ajudar no combate aos incêndios na floresta amazônica. O decreto de garantia da lei da ordem vale para áreas de fronteira, terras indígenas, unidades federais de conservação ambiental e outras áreas da Amazônia Legal. Essa é a primeira medida tomada pelo presidente em resposta à pressão internacional sobre o aumento de incêndios e as preocupações do agronegócio que pode sofrer as consequências da hesitação do governo. O decreto autoriza a partir deste sábado e por um mês o uso de tropas para ações preventivas e repressivas contra crimes ambientais e na identificação e combate a incêndios na Amazônia. Mas a missão precisa ser submetida aos governadores dos estados da região. A medida foi assinada em uma reunião de emergência com vários ministros em Brasília. Inicialmente, o governo brasileiro atribuiu os incêndios à temporada de seca e Bolsonaro insinuou que as ONGs seriam responsáveis por propagá-los, o que despertou uma onda de críticas contra o presidente. Obrigado. Obrigado.